45 milímetros previdos, eu fui à luta, aí pelo mundo, num processo pessoal que a direita e a esquerda associada chamam de auto exílio. Eu acredito no ser humano, por isso fui viajar, muito, fui procurar a verdade em outros cantos do mundo. Como Lennon, eu não acredito em fronteira, acredito no ser humano, todo poderoso. E o veneno e a solidão mudam de força, aí pelo amor. Vai lutar a paz, perdi as ilusões, meu mistério virá vida às tuas mãos. Vai sem mera flor, perdi as ilusões, vai lutar com amor. Vai, faz de um corpo de mulher, estrada e sol, te faz amante. Vai, faz teu peito errante, acreditar que amanheceu hoje. Vai, faz teu peito errante, vai ser teu momento. E o mundo inteiro vai ser teu, 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 teu. Vai, 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 vai. Abandona a morte em vida e onde estás. Ao lugar onde é, a angustia se desfaz. E o veneno e a solidão mudam de força, aí pelo amor. O veneno e o gan Armandão possui te�� bem embaixo. Ele vai ser teu peito errante. Vai, faz tuas önem swingias dessas很 Greatest对 partes aqui uswati. O veneno e o ganar de força, aí pelo amor. Maravilhoso Herbie Hancock O companheiro das notas e dos sons Composição de Milton Nascimento O Brasil Verdadeiro Maioria Africana na voz do Milton Letra de Fernando Brantes Que beleza de lembrança revolucionária Outubro Tanta gente no meu rumo Já não sei viver só Tanta gente no meu rumo Mas eu sempre moro Só Nessa terra desse jeito Já não sei viver Deixo tudo Deixo nada Só do tempo Eu não posso me livrar Só espero para ver meu dia De morrer Mas se eu tiro do lamento um novo canto Outra vida vai nascer Eu vou achar o novo amor Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou morrer só Quando for Jogar o meu braço No mundo Fazer meu outro Logre de novo Tormer de novo Matar com amor Essa dor Fazer nesse chão minha vida Meu peito aqui era deserto O mundo já era assim Hummm Foi um dia sem jeito Que eu vou contar Certa moça me falando alegria De repente ressurgiu Minha história tá contada Que eu vou contar Eu vou contar Jugar o meu braço no mundo Fazer meu odômbro de homem Matar com amor Essa dor Maravilha Agora a gente já pode botar a bomba Porque não vai tomar poeira Vai tomar esse líquido Porque na verdade são 20 mil anos Não comprovados antropologicamente Mas são 20 mil anos de guaranidade De paixão guarani no nosso continente De cabeça feita por essa erva maravilhosa A erva mate Crua A América não é do imperialismo norte-americano A América é do índio A América não é do Brasil A ecuador De México a Argentina De Uruguai a El Salvador Nacion de tantas naciones De mambos e chamames Autodeterminaciones A América não é do Brasil 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 A CIDADE NO 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 BRASIL COM O que eu te amo Sente outros carinhos Ver Como eu te amo Vai Por entre os lindos Mas volta que eu Te amo Naquele mesmo momento Essa filhinha nascia da angústia Composição Hoje Meu corpo amado Meu desespero A vida do meu tempo Após a fome, a flor O fim do mundo Hoje Trago no olhar Imagens distorcidas Coros, viagens Mãos desconhecidas Trazem à rua As minhas mãos Mas Hoje As minhas mãos Enfraquecidas E vazias Procuram nuas Pelas ruas Pelas ruas Na solidão Nas noites Sofrias Por você Hoje Homem sem medo A porta Um pouco duro Eu Tenho medo Acordo e te procuro Meu quarto escuro Inerte Como um norte Hoje Homens de aço Esperam Da ciência Eu Desespero E abraço A tua ausência Que é o que me resta Deu Minha sorte Sorte Ah Sorte Eu não queria Ser uma Assim Perdida Eu não queria Estar morrendo Pela vida Eu não queria Amar Assim Como eu te amei Ah Sorte Eu não queria Juventude Assim Perdida Eu não queria Andar morrendo Pela vida Eu não queria Amar Assim Como eu Te amei Tanzania Onde eu morei É Saudade Saudade das crianças E em sua ilha Língua de Tanzania Moananyamara Quer dizer Acalanto Moananyamara O bairro onde eu morei Isso aqui é de Quinondoni A mãe O filho E a fome É contra isso Que a África luta E é contra isso Que a gente vai lutar Essa é a luta É contra a fome Olha palma 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 Olha pé 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 Roda 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 Menina Que veio Roda Guiné Olha palma 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 Olha pé 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 Roda 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 Menina Que veio Roda Guiné Mas existe Existe um povo Que a bandeira Empresta Para cobrir Tanta infame E covardia Assim gritou A fúria Do poeta O adoro Do negro escravo Que tanto sofria E hoje Relembrando Castro Alves O morro Da sambando E cruza os mares E um afro Canto Panto Nos devolve A luta Que nasceu Com os umbidos Palmares Oiá Zumbi Bravo Irmão Desce a própria vida Para não Traer Aqueles que lá Do quilombo Palmaram Teus ombros De como um fiel Morto Sim Escravo Ou não Canta tua memória Lá na chácara Do céu Minha voz Superaria Tuporel Olha a palma 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 Olha a pé 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 Roda 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 Que veio lá Da Guiné Olha a palma 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 Olha a pé 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 Roda 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 Menina Que veio lá Da Guiné Vai desiste Existe um povo Que a bandeira Empresa Lá cumpri Tanta infame Covardia Assim gritou A fúria Do poeta Quador Quador Do nego escravo Que tanto Supreia E hoje Relembrando Castro Alves O morro Desce Sambando E cruza Os mares E um afro Quanto Quanto Nos revolve A luta Que nasceu Com zumbi Dos palmares Oiá 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 Zumbi Bravo Irmão Desce A própria vida Para não Traer Aqueles que lá No quilombo Palmarão Teus homens Ficou Como fiel Morto Sim Escravo Não Canta Tua memória Lá na chácara Do céu É a voz Operária Do borel Olha Palma 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 Olha Pé 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 Roda 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 Menina Que veio lá Da guiné Olha Palma 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 Olha Pé 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 Roda 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 Guiné Que veio lá Da guiné Mais De 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 Milhões De Crianças Vão Aprender Na escola Do Futuro Creio Que são Cieps Eu acredito Que Com Niemeyer Na forma E Prestes No coração As Nossas Crianças Vão Aprender A Verdadeira História Do Brasil Como diz Darcy Ribeiro Vai ter Um retrato Do Prestes Em cada Escola Quem só Espera Não Alcança Mais Quem não sabe esperar Erra demais Feito É Da esperança Criança Cair E Até se entrega Ou trair Se cansa De lutar O cavaleiro da esperança Vai A hora vou descer A peste para e abra a balança E por mais E combate pela paz Pra gente não morrer É algum guerreiro, é Oxóssi Prestes a encontrar Uma estrela da alva Pra nos guiar É soldado alerta É São Jorge Prestes a enfrentar O dragão do mal Que quer nos matar Quem só espera Não alcança Mais Quem não pode esperar Afia a espada Mas Cai E até se entrega atrás Se cansa de lutar O cavaleiro da esperança Vai A hora aconteceu Afia a espada E abraça A lança Mas Bombate Pela paz Pra gente Não morrer É É algum guerreiro, é Oxóssi Prestes a encontrar Uma estrela da alva Pra nos guiar É soldado alerta São Jorge Prestes a enfrentar O dragão do mal Que quis nos matar Mas não deu não Mas não deu não Mas não deu não O cavaleiro da esperança Vai O cavaleiro da esperança Vai O cavaleiro da esperança Vai O cavaleiro da esperança O cavaleiro da esperança E o fruto cresce, pés enverga, o velho pé, e o vento forte quebra, 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 quebra. O tempo passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pés enverga, o velho pé, e o vento forte quebra, 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 que Pode não ser essa mulher quem te faz falta Pode não ser esse calor o que faz mal Pode não ser essa gravada o que sufoca Ou essa falta de dinheiro o que é fatal Vê como um fogo branco funde um ferro duro Vê como asfalto é teu jardim se você crer Que há um sol nascente a vermelhando o céu escuro Os homens no seu tempo de viver E as crianças cantem livres sobre os moros E ensinem sonho ao que não pode amar o Senhor E passaram aos presentes do futuro E não do que lhe preparou O Jerusalém tem um contribuído Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão. Tijolos ele empilhava com par, cimentos, quadrilha. Quanto ao pão ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa ali, adiante de um apartamento, além de uma igreja, à frente de um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De sorte que certo dia a mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário. Um operário em construção. Homens do pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração e como tudo que cresce ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim, que o operário do difícil em construção que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão. Que seu macacão de zoarte era o terno do patrão. Que o casebre onde morava era a mansão do patrão. Que os seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão. Que a dureza do seu dia era a noite do patrão. Que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse ele não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convém o som do contrário. Disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação. E sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido. Teve seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram. Muitas outras seguiram. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia. E todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo de sorte que o foi levando ao alto da construção e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário fez-lhe esta declaração. dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer dou-te tempo de mulher portanto, tudo o que vês será teu se me adorares e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário que olhava e que refletia. Mas o que via o operário o patrão nunca veria. O operário via as casas dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas via tudo o que fazia o lucro do seu patrão e em cada coisa que via misteriosamente havia a marca de sua mão e o operário disse não. loucura gritou o patrão não vês o que te doeu mentira disse o operário não podes dar-me o que é meu e um grande silêncio fez-se dentro do seu coração um silêncio de martírios um silêncio de prisão um silêncio apavorado como medo e insolidão um silêncio de torturas e gritos de maldição um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão que o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos os seus irmãos que morreram por outros que viveram e dentro da tarde massa agigantou-se a razão de um homem pobre esquecido razão porém que fizera em operário construído o operário em construção a chave inicia até a vitória sempre